Teatro Maison de France PSA Peugeot Citroën Apresenta Márcio Gomes Lançando o seu CD O Fado e o Tango Dois gêneros da música internacional Unidos numa das mais belas vozes da atualidade Únicas apresentações Dias 1º e 2º de dezembro Ingressos à venda na bilheteria do teatro Lançando o seu CD O Fado e o Tango